Eu vim aqui para dar para você algumas dicas para deixar o seu treino na academia mais eficiente. A primeira dica é a velocidade do movimento. Faz sempre o movimento com a mesma velocidade na contração e na volta da contração. Sem pressa. A segunda dica é estabilizar o seu tronco. Deixe o seu abdômen bem firme em qualquer movimento que você esteja a fazer. Pensa no corpo sempre como um todo, não como um segmento. A terceira dica é para o seu treino aeróbico. Na esteira, em vez de você mexer só com a velocidade, procure mexer também com a inclinação. Aumenta a inclinação da esteira, que é uma boa variação. É super intenso e você trabalha estímulos diferentes. Recruta a musculatura de maneira diferente. A quarta dica ainda é relacionada ao exercício aeróbico. Procure de 15 em 15 dias, dá um estímulo diferente. Não fica só na esteira. Vai para a rua, faz um treino de rua. Na rua você tem a instabilidade do asfalto, do vento. É muito mais diferente. Tenta fazer isso de 15 em 15 dias, que vocês vão gostar. Quinta e última dica, alongue. É super importante o alongamento, principalmente depois do treino. Para evitar qualquer tipo de lesão. Antes do treino, você pode aquecer com o esteira, você pode aquecer com o próprio exercício, com menos carga. Mas após, é importante alongar. Seguindo essas dicas, o seu treino na academia vai ficar muito mais eficiente e os resultados virão com certeza.